Eita, caiu um trem aqui agora, em cima da casa. Saiu uma telha, uma telha. Acho que deve estar com a telha. Deu uma amenizada agora. Olha como que tá. Rolou um trem lá em cima da casa agora. Ah, ela ali, ó. Caiu ali, ó. Olha lá, ó. Caiu de cima da casa a telha. Ai, bebezinho, não pode ficar na janela. Tá vendo? Começou a soltar a telha, menina. Isso da casa. Vamos sair daqui, bebezinho. Vai ficar a janela aberta. Vai fechar a janela. Olha o dedo, olha o dedo. Tira a mão. Tira a mão. Tira a mão. Olha o vento. Olha o pé de boldo, que tava bonito. Tá todo estraçalhado aqui com o vento. Vento judiodo. Do pé de boldo, a minha horta, caiu tudo do telhado lá, a cobertura. Agora tem que arrumar tudo. Nove rajada de setenta a cem. Tá, tá. Dá a banho. Tchau. 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 Tchau.